Tá piscando, tá gravando galera, vamo lá Que ontem eu fiz um vídeo né, indo pra Chapada Mas o áudio ficou muito ruim cara Tô indo pra produtor agora, rapidinho Tchau 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 Tem duas coisas basicamente que eu quero testar hoje O áudio e a vibração da câmera Eu acho que ela aqui no guidão da moto Vibrou muito Calor cara, tá logo cedo 8h40 da manhã já tá 35 graus cara Tchau 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 Lembrando a galera que hoje está entrando em vigor aqui muitos radares, cara, aqui em Cuiabá. Então a galera que, né, do pé pesado aí, né, pé leve, pode ter sustos aí. É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo.